Pichainha elétrico de Cristiane Sobral Naquele dia, meu pichainha elétrico gritava alto, provocava sem alisar ninguém. Meu cabelo estava cheio de si. Naquele dia, preparei a carapinha para enfrentar a monotonia da paisagem da estrada. Soltei os grampos e segui, de cara pro vento, bem desaforada, sem esconder volumes nem negar raízes. Pura filosofia. Meu cabelo escuro, crespo, alto e grave. Quase um caso de polícia em meio à pasmaceira da cidade. Incomodou identidades e pariu novas cabeças. Abaixo, a demagogia. Soltei as amarras e recusei qualquer relaxante. Assumi as minhas raízes, ainda que brincasse com alguns matizes. Confrontando meu pichainha elétrico com as cores pálidas do dia. Pichainha elétrico.